Cultura, diversidade e muito aprendizado. Esse é o clima da primeira feira literária na quadra da Escola de Samba, Unidos de Padre Miguel, na Zona Oeste. O evento reúne centenas de estudantes da rede pública. Com oficinas e muita leitura, mais de 2 mil alunos de mais de 40 escolas públicas do Rio vieram conferir o evento. Na programação, oficinas, rodas de contações de histórias, bate-papos e apresentações de artes. Gostei muito dessa feira, nunca foi numa feira literária. Vou vir aqui mais vezes. Muito, muito bom. Achei muito legal e muito divertido. Eu achei muito interessante. A parte da samba, dos pessoais de Sando, eu amei. O projeto Na Quadra da Escola, que voltará ao Grupo Especial no Carnaval 2025, é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A gente acredita que o samba, a educação, a leitura tem tudo a ver. A gente já revisou em diversos locais pelo Rio de Janeiro. E agora chegou na Zona Oeste da melhor forma possível. Pelo Nisos da Padre Miguel, que subiu agora para a série especial do nosso Carnaval. A feira também é uma oportunidade de conhecer mais a fundo o papel das escolas de samba junto às comunidades e a sua conexão com a cultura carioca. A gente sabe que a educação e a cultura tem que caminhar lado a lado. E a gente espera estar sempre impactando a vida desses jovens no entorno aqui da nossa comunidade, recebendo feiras como essa. Com uma geração conectada aos eletrônicos, a proposta é incentivar a leitura fora das telas. Todos os estudantes vão sair daqui com um livro. O presente é para deixar a primeira feira literária da escola Unidos de Padre Miguel marcada na memória. A gente está gerando acesso a livro e leitura. E a gente está incentivando essas crianças a estarem dentro da escola, a gostar de ler. Esse que é o nosso objetivo por aqui. O que é o nosso objetivo por aqui?